Auto, boa tarde! Trazendo hoje para vocês um Chevrolet Cruze, que acabou de receber uma multimídia Pioneer integrada com o painel do veículo, para uso muito bacana, com maior conectividade, mais facilidade no trânsito e também muito mais segurança para você dirigir. Mostrar primeiramente aqui os comandos de volante, completamente integrados no aparelho, para troca de estações e também volume do som, ok? Esse aparelho aqui tem rádio AMFM, TV digital integrada, Spotify e outros players de música via conexão Bluetooth com o seu celular, também leitor de USB para áudio e vídeo, DVD player e CD player com tela escamoteável, vejam que bacana que fica a instalação, toda a integração aí sem interferir na funcionalidade do aparelho, e por fim, as interfaces de CarPlay e Android Auto que já vem no aparelho, ok? Para você conseguir colocar Waze, Google Maps, telefone, WhatsApp, Spotify, com muito mais segurança, sem você precisar mexer no seu celular, apenas comandando tudo por toques na tela ou por comando de voz. Você que tem um carro aí e está querendo fazer um upgrade nele na parte de conectividade, venha nos visitar, vamos fazer um orçamento específico para aquilo que você deseja e encontrar a melhor solução para o seu caso. Artesom Auto, Rua Francisco Alves 166, obrigado a todos!